E para o cliente ficar 100% feliz, a gente precisava muito mais do que simplesmente responder uma pergunta, simplesmente atender ele. A nossa eficiência não estava em só dar uma resposta para ele. E aí a gente parou tudo e falou, meu, a gente precisa rever muito, a gente precisa pensar muito, e a gente foi trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. A gente envolveu todos os departamentos da empresa, a gente visitou diversas empresas aqui no Brasil, empresas que a gente admirava e empresas que a gente não admirava como atendimento, e a gente também foi para fora. A gente foi fora do Brasil, infelizmente, ainda no Brasil, a gente não tem grandes cases que você fala, nossa, o atendimento daquele lugar é fabuloso, é um negócio espetacular. Normalmente é o contrário, né? Você fala, ah, eu vou mudar do produto A para o produto B, porque, meu, os caras do A me atendem tão mal, então eu vou mudar para o B. Mas eu sei que depois eu vou mudar para o A, porque o B também vai me tratar mal, e eu vou para o C, e a gente fica mudando de empresa porque o atendimento não atende. E aí a gente foi estudar duas empresas de verdade que a gente acreditava, a gente vive muito de crenças, então a gente acreditava muito que esses caras eram cases, e a gente viu a Disney e a Zappos, que hoje é até uma empresa da Amazon, a Amazon adquiriu a Zappos, e a gente até participou de um programa da Zappos, que existe, a Zappos, para quem não conhece, é uma loja que vende sapato. E eles acreditam que eles não vendem simplesmente sapato, hoje em dia vende outras coisas também. Eles acreditam que eles vendem também felicidade. Não simplesmente sapato. Eles têm muitos cases de atendimento, têm livros sobre isso, vale muito a pena estudar os caras, e eles têm um produto que é um bootcamp, que você passa uma semana no escritório dos caras em Las Vegas, participa e entende por que os caras têm um atendimento tão forte, uma cultura tão forte de satisfazer as pessoas. Se alguém tiver alguma curiosidade de saber como funciona esse programa, a Gomer, que está ali, é a nossa gerente de gente e gestão, ela participou e pode tirar dúvidas com vocês. É fantástico, qualquer pessoa que trabalha com... Qualquer pessoa tenha uma mentalidade de que a gente tem que atender muito bem as pessoas, não simplesmente atender no sentido do call center, atender no sentido de vender o produto certo para a pessoa, de entregar no prazo certo, de se preocupar se alguma coisa der errado. Eu não sei se todo mundo que estava aqui assistiu a palestra da Amazon aqui agora há pouco. E, meu, é um negócio fantástico, cara. É um negócio, assim, que você sentado assistindo fala pô, por que toda empresa não é assim, né, meu? Por que as empresas aqui no Brasil precisam ficar olhando só para faturamento? Quanto que consegue tirar mais das pessoas? Quando os caras vêm aqui e falam meu, 50% do meu bônus são metas de satisfação do cliente. Qual empresa no Brasil será que faz isso? E todas as empresas falam a mesma coisa. Nós temos foco no cliente. Imaginem aí na cabeça de vocês a pior empresa que vocês... estão mais putos aí da vida. No escritório dos caras tem uma placa gigante escrito foco no cliente. Só que daí o cara está cobrando o cara em faturamento, está cobrando o cara... Pô, você está demorando muito para responder esse cara, você tem que atender, em média, 4,12 minutos, você tem que atender as pessoas. Então, é uma diferença de mentalidade muito grande. Lá fora, você vê que as pessoas querem fazer um atendimento humano, um atendimento que você conversa com as pessoas. Aqui a gente cria sistemas robóticos para me atender. Olha a diferença de mentalidade. Porque a gente fala que é impossível escalar o atendimento de uma empresa gigante. A Amazon é gigante. Eu duvido que tenha no Brasil algum e-commerce que chegue perto do tamanho da Amazon e os caras conseguem fazer um atendimento fantástico. Então, essa desculpa de que é difícil escalar, que não sei o quê, é difícil realmente. Não é uma tarefa fácil, mas é um negócio que no Brasil essa cultura precisa mudar muito. Então, na palestra da Amazon, tive vários insights ali que eu falo, pô, é por isso que os caras têm um atendimento tão ferrado. Quando os caras falam de produto falando customer first, pô, é um negócio sensacional, cara. Você começa no cliente, entender a necessidade do cara e não simplesmente querer empurrar um produto ou um upsell para o cara te dar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Então, essa pesquisa para a gente valeu muito. E a gente viu que a gente estava no caminho totalmente errado. Isso foi muito bom para a gente. Porque você fica assim, né? Pô, eu devo fazer o que está certo, né? Todo mundo faz as coisas e tem um pouco de orgulho, né? E fala, não, mas é impossível. Não, mas é porque os caras são gigantes. E a gente não pensa assim, né? Pô, por que será que os caras são gigantes? Deve ser porque eles fizeram dessa forma. É uma barreira que tem na nossa cabeça muito grande. E a pior mentalidade que a gente pode ter é, ah, aqui no Brasil o atendimento é sempre ruim, então o meu também não precisa ser tão bom. Pode ser igual, do mesmo nível do que os outros. Essas coisas que acabam com... Como consumidor, a gente fica chateado.